Gabriel Broeto, Cripto na Rotina. Hoje o papo é sobre uma criptomoeda que está tendo muita tensão, muita gente falando e já me pediram para trazer ela aqui para o canal. Finalmente vou falar sobre a Ecoin Finance. Criptomoeda que está na posição de número 3071 no CoinMarketCap, uma criptomoeda que está em uma posição ainda bem arriscada, é um investimento de altíssimo risco para você está pensando em investir ou já investe em Ecoin. E vamos entender um pouco mais sobre essa criptomoeda que eu vejo muita gente investindo em Ecoin sem nem saber o que é Ecoin, só porque a moeda ela valoriza bastante, ela cai bastante. Também é uma moeda que está aí vivendo de pumps and dumps, alguns falsos. Eu vi que a moeda começou a ter muita tensão, muita gente me pedindo para falar dela por conta de subidas e descidas muito grandes que estava tendo nela. E eu estava comprado em Ecoin, eu já comprei essa moeda, tá? E aquelas subidas lá de 5 mil por cento em um dia, 500 por cento, já vi mil por cento também, que mostrava, eu abri minha Trust Wallet e eu via. Eu tinha colocado 50 reais em Ecoin e estava com mais de 3 mil reais, né? Lógico, eu tentei vender, mas era mentira, tá? Eu já comprei Ecoin e eu posso falar para você que provavelmente você que pediu o meu vídeo aí de Ecoin é a pessoa aí que estava vendo essas altas e não estava comprado e ficou imaginando realmente, nossa, quem dera se eu tivesse comprado essa moeda? Estava com a baita valorização, mas era um bug da Trust Wallet, eu não sei se estava assim em outras carteiras, mas era um bug da Trust, pessoal lá no Telegram, os desenvolvedores responderam essa dúvida aí para mim, só para deixar bem claro, tá? Que ela não estava tendo aquelas subidas astronômicas que estava tendo de 5 mil, mil por cento no dia, né? E isso com certeza estava chamando a atenção, isso chamou minha atenção também, mas de uma maneira negativa, eu vou explicando para vocês ao longo do vídeo, tá? Eu já vendi, susto, eu já vendi as minhas Ecoin, eu não tenho mais em carteira, eu vendi no lucro, fiz um tradezinho nela, tá? Vamos entender um pouco mais, tá? A moeda, ela realmente não tem valor hoje em dia, né? Vale extremamente pouco, hoje o mercado inteiro está em queda, então ela está em queda também, tá? Ela tem um total máximo de supply aqui que me assusta, é muito grande, né? Eles falam no site deles que querem ser um token deflacionário, né? Mas é muita moeda que tem que queimar, né? Para a gente pensar, sei lá, um dia a Ecoin valer um real ou um centavo, alguma coisa assim, né? Queimar esse monte de zero, realmente tem que queimar bastante moeda, tá? Eu não gosto do fato dela não ter um total máximo de moedas, um total supply aqui, tá? Então quer dizer que ela é uma moeda que se vende como uma moeda deflacionária, mas a gente não tem aqui um total de supply nela não, tá? Talvez não foi verificado pelo CoinMarketCap e tudo mais, mas eu não gostei não, a gente também não tem informação de MarketCap aqui que eu gosto muito de avaliar. O volume está baixo nas últimas 24 horas, tá? 906 mil reais, tá? Mas eu às vezes eu nem consigo olhar tanto no CoinMarketCap porque os dados da CoinFinance no CoinMarketCap são muito poucos, né? Não tem MarketCap ainda, é uma coisa bem difícil, né? Às vezes até para você conseguir analisar a moeda. Ela está aqui desde maio, é uma moeda nova, bastante nova no mercado, tá? E aí ela ficou tendo aqui alguns repiques de volume e tudo mais, ela teve essa valorização aqui em julho, que é aquela valorização que foi fake, tá? Isso aqui, aqui no CoinMarketCap isso não aconteceu, você tem que ir num site chamado Pucoin, para você ver realmente, estava tendo o gráfico certo lá e no CoinMarketCap estava aquelas explosões de 5 mil, né? E até que ficou registrado aqui no gráfico, mas isso não aconteceu não, gente. A moeda estava tendo algumas valorizaçõezinhas, como qualquer outra moeda, mas nada astronômico assim não, tá? Para tirar aí essa dúvida da galera, tá? Eu estava comprado nesses momentos de euforia aí, que o pessoal achava que estava subindo bastante, mas não estava assim não, né? O que a Econ quer fazer? A Econ quer, a intenção dela é ser uma nova forma de pagamento, tá? Ela quer substituir as moedas Fiat, né? Tradicionais com um cartão de crédito, não, um cartão de débito integrado, tá? Que você vai poder pagar no seu dia a dia, usando a sua quantidade de Ecoins ali, meio que, pelo que eu entendi aqui, você vai pagar com esse cartão de débito, você vai ter Ecoin nesse cartão, tá? E você vai, ele vai converter ali na hora para você, na moeda Fiat local, tá? Ou mesmo você pagar com seu saldo em Ecoin numa loja que aceita Ecoin também, mas isso é uma coisa mais futurista, né? Porque a gente ainda está começando a ter aceitação do Bitcoin, né? Ele está aqui em alguns países e tal, é uma coisa de teste, hein? Então é uma coisa realmente bem para o futuro, né? Se essa Ecoin vai sobreviver até lá e se muitas e muitos lugares, né? Vão aceitar essa criptomoeda como forma de pagamento, porque se não vingar, pode ter o cartão, pode ter um aplicativo legal, mas não vai funcionar, tá? Porque o falta de demanda mesmo, né? De querer receber Ecoin, tá? Então é isso, vai ser um aplicativo, né? Uma carteira para você armazenar as suas moedas. Provavelmente você vai poder armazenar algumas outras moedas também, eu acredito que não vai ser só a Ecoin, senão eles ficariam um pouco restritos, mas pode ser só a Ecoin também. Esse cartão de débito deles, que vai ser contactless, eles estão falando aqui, falando aqui integrado na carteira e no cartão. Então a Ecoin quer ser uma forma de pagamento mesmo, né? Como a gente tem várias moedas aí que tem essa intenção, tá? De ser usado como forma de pagamento, a Ecoin, a Nano, a Bitcoin Cash, a Litecoin, entre outras aí. E a Ecoin quer fazer isso e recompensando os seus holders aí. Eu vou mostrar para vocês o site deles aqui. Eles falam que é o futuro das criptomoedas, né? É uma integração aqui, porque talvez algumas pessoas... O que eu imagino que os desenvolvedores pensaram? As pessoas estão acostumadas com cartão, com cartão de débito, né? Cartão, assim, elas usam muito já no dia a dia. Talvez as pessoas tenham dificuldade em ficar realizando pagamentos através de carteiras e tudo mais. E aí vai ter essa integração aqui, tá? Com esse cartão de débito pode ser aí interessante também, tá? Já queimaram 633 trilhões de tokens. Eu não sei nem dizer esse número o que é esse número aqui, olha. É a quantidade máxima de supply. Não sei se é um quadrilhão, um quintrilhão, não sei. É muita moeda mesmo, né? Já queimou uma quantidade interessante aqui, tá? Eles têm 26 mil holders atualmente. O grupo do Telegram já tem mais de 10 mil seguidores lá, pessoas que estão lá no grupo também. É uma empresa britânica, tá? E o smart contract dela foi auditado, tá? Por essa Spade Solid. Aqui você vê um pouco dela. Ela cobra uma taxa de 8% em cada transação. E aí, 2% vai ser enviado para uma carteira de despesas, para eles bancarem marketing, entre outras coisas, né? Despesas relacionadas ao token. 4% vai ser numa pool de liquidez, para gerar liquidez para moedas. Toda moeda precisa ter algo nesse sentido para gerar uma liquidez, para a gente conseguir realizar, né? As compras e vendas dessa moeda, tá? Então isso é interessante. 2% redistribuído para todos os holders, tá? É como se fosse um dividendo, né? Só por você fazer hold, né? Várias moedas estão com essa proposta aí, tá? E vai ter queimas automáticas aí. 2% vai ser enviado para uma carteira que não tem ninguém comandando. É uma carteira morta. Provavelmente jogaram a chave fora dela aí, né? É o que pode acontecer, tá? Você tem que confiar aí que 2% vai ser redistribuído aí para essa carteira, para ser queimada automaticamente. Isso vai gerando uma deflação no token e a gente pode ver aí a Ecoin ter, quem sabe, valer aí um dia, né? Na minha opinião, se isso acontecer, vai ser daqui a alguns bons anos, ela cortar aqui bastantes erros. Mas o mercado é imprevisível, né? Eu não tenho todas as respostas, tá? Você consegue comprar ela na PancakeSwap, você aí que está pensando em comprar a Ecoin, tá bom? Então, PancakeSwap nessa corretora aqui em Doex, eu acho muito pouco ainda. É um token aí que está muita gente falando sobre ele e não temos ele em corretoras centralizadas ainda, tá? Então, eu acho que eles... não sei se eles estão correndo atrás, eu imagino que sim, né? De estar em mais corretoras, não só em Doex, né? A gente sabe que a PancakeSwap é muito complicado de você conseguir comprar lá, né? E a gente tem um volume aqui muito baixo, né? Porque a PancakeSwap também, então é um token aqui sem muita liquidez, tá? Então, aqui a gente tem esse 8% aqui já, que você vai ter que pagar de qualquer jeito para poder comprar ou vender a Ecoin. E aí, quem sabe, se você comprou, você vai pagar 8% e quem sabe, por falta de liquidez, você vai ter que aumentar mais a taxa de venda também. Acho que eu vendi, eu tive que colocar uns 12 ou 13 para conseguir vender, eu não lembro agora o certo, tá? Mas eu saí com um lucro de mais ou menos uns 30%, um swing trade semanal que eu fiz nela. É uma moeda que tem muito... tem um preço bastante instável, tá? Ela é bem especulativa ainda. Mas é uma proposta interessante, mas na minha opinião nada inovador não, tá? A gente já tem outros serviços aí que já tem cartão pré-pago, né? Aqui no Brasil, inclusive, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, da Alter, né? Que tem até o link na descrição aí para você abrir sua conta na Alter, que é um cartão que você consegue ter reais. Bitcoins em breve, você vai poder ter Ethereum também na mesma conta, vai poder comprar e vender de uma maneira mais rápida, mais fácil, né? Ganha cashback em Bitcoin a cada compra acima de 10 reais. Eu tenho a minha conta, eu estou começando a testar, né? Eles falam que o CryptoBack, que eles chamam, né? Entra na conta em 15 dias depois da compra e tal, quando entrar. Vou mostrar para vocês também, eu fiz três compras já aqui. E aqui, eu já estou usando esse aqui, tá? Já está saindo na frente aí da nossa análise aí da Ecoin aí, tá? Estou usando aqui, achei bem interessante. Tudo que a Ecoin quer fazer, eles têm aqui, contactless, cartão aí, pré-pago, que é cartão de débito, né? Você tem que colocar o dinheiro lá. Eu estou usando esse aqui, tá? Ecoin é um projeto futuro, bem do futuro ainda, tá? Eu acho uma moeda, se eu pedir minha opinião aí, comprar ou não comprar Ecoin, eu acho uma moeda bem arriscada, tá? Depende muito do seu perfil de investidor, se você for um perfil mais conservador, né? Eu acho que não vale a pena muito para você, tá? Porque é uma moeda de fortes emoções mesmo, né? É uma moeda que está tendo esses bugs no preço. Isso não me passa muita confiança, tá? Apesar de eu ter entrado já no grupo do Telegram, eu gostei. Os desenvolvedores são bem ativos, respondem todo mundo rápido. Gostei disso, é um ponto positivo aí para a Ecoin, eu gostei. É uma moeda aí que provavelmente está tendo muita atenção, porque ele já tem algumas parcerias aqui com alguns influencers, alguns parceiros aqui no YouTube, tá? É uma moeda aí que está sendo divulgada aí. Para mim, a Ecoin é uma moeda boa para fazer trade, tá? Se você quiser perguntar aí a minha opinião sobre a Ecoin, eu acho que eu vou entrar e sair da Ecoin algumas vezes ainda. Já fiz um bom tradezinho aí, 30% em uma semana para mim, foi interessante, tá? Eu entrei com mais ou menos uns 50%, saí com uns 80 e pouquinho, tá? Então, achei interessante aí. É uma moeda boa para trade, para mim, mas para a Hold, eu não, pelo menos nesse momento, ainda não sinto confiança para segurar essa moeda. Eu acho que tem projetos melhores e menos arriscados que ela no momento, tá? Então, para a Hold, eu vou ficar de fora da Ecoin. Eu não tenho Ecoin nesse momento na minha carteira, tá? Mas eu já comprei, como eu falei, ela. Já fiz um trade nela. Quem sabe, aí mais para frente, eu compro de novo e tal, para ganhar um dinheiro aí e fazer um swing trade nela. Mas para a Hold, eu não tenho muita... Acho que tem projetos melhores e não é nada inovador, não. Eu vejo muita gente falando, a Ecoin vai revolucionar o mundo, a Ecoin isso, a Ecoin aquilo. Talvez a pessoa não conhece a Alter aqui, tá? Eu não sou patrocinado pela Alter, só para ficar claro aqui, mas é um serviço aqui que é mais ou menos similar ao que a Ecoin faz e é lá em Bitcoin, né? Porque todo mundo conhece o Bitcoin, mas você fazer uma pessoa comprar a Ecoin e usar o cartão de débito com a Ecoin dentro é uma coisa assim mais complicada, eu acho, de convencer. É uma coisa bem de longo prazo mesmo, imagino, né? Para a Ecoin ter sucesso. Uma coisa que eu não gostei também, que eles tinham o Twitter aqui, que eles cadastraram no CoinMarketCap, foi suspenso essa conta aqui, tá? Não sei o motivo, tá? É o Twitter aqui, violou as regras do Twitter, não sei o que aconteceu aqui. Eles criaram essa outra conta no Twitter, isso também não me passou muita segurança não para investir no projeto. Esses bugs aí, na minha opinião, beleza, a gente teve um ou outro de vez em quando, mas a gente teve uma semana inteira com 4 ou 5 desses bugs aí. Não sei se isso realmente foi um bug, isso foi algo proposital, feito pelos desenvolvedores aí para pumpar o preço da moeda, muita gente compra, ela atraia atenção. Porque aí quando a moeda pumpa muito, ela vem aqui em gainers e losers. E aí ela fica aqui, a Ecoin estava direta aqui, tá? Aí outro dia você via ela aqui, aí provavelmente muita gente pensou, a moeda valorizou 5 mil por cento no dia anterior, hoje está com 90% de queda, vou comprar. Mas na verdade ela não valorizou 5 mil por cento, era um erro aqui no CoinMarketCap, tá? E aí vai atraindo a atenção com base nisso, tá? O projeto para mim não é um projeto que eu, pelo risco e retorno, que eu penso em investir aí, tá? Pensando em hold, tá? Eu acho que tem projetos melhores, menos arriscados, tá? Mas aí fica a minha opinião, cada um investe da maneira que quiser, tá? Mas é uma criptomoeda aí que tem uma atenção, sim. Tem 11 mil seguidores no Twitter, tem muita gente lá no Telegram também, já tem bastante holder, tá? E pode dar certo, sim. Eu sempre torço para projetos que realmente têm usabilidade, né? Igual o da E-Coin, eles se propõem aqui a transformarem a moeda deles numa forma de pagamento aí. Então, para o pessoal que tem a E-Coin, seria muito interessante poder gastar essas E-Coin no dia a dia, através do cartão de débito, que é uma tecnologia aí que já é acessível, já muita gente usa. Então, eu torço pelo sucesso, tá? Vai pensando que porque eu não sou holder que eu torço para o fracasso de qualquer projeto, não, tá? Isso poderia, sim, facilitar o uso de criptomoedas para várias pessoas. Então, se realmente isso for acontecer, a gente tiver o aplicativo, tiver o cartão, porque isso ainda não tem, nem nada disso ainda, tá? Pode ser interessante, sim. Mas aí fica a minha opinião e você pega esse vídeo aí para você, esse vídeo que eu acabei de fazer, como se for o primeiro vídeo que você vê da E-Coin, como uma primeira opinião aí sobre a moeda. Mas aqui tem um white paper para você baixar, poder ler. E recomendo você entrar no grupo lá da E-Coin, lá no Telegram e tirar suas dúvidas com os desenvolvedores do projeto, né? Que eles sabem mais do que ninguém sobre esse projeto. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Segundo vídeo do dia. Você pode fazer uma doação em criptomoedas para ajudar o canal, tá? E você pode ajudar gratuitamente compartilhando esse vídeo, dando like, curtindo, se inscrevendo, fazendo aí qualquer uma dessas coisas aí, comentando também, pedindo análise de outras moedas, né? Tudo isso é gratuito. Você ajuda bastante o canal, gera engajamento aqui para o canal, tá? E a minha consultoria particular está aberta para realmente saber se uma moeda como a E-Coin, por exemplo, pode fazer parte de uma carteira sua, pensando em um longo prazo, pensando em um trade também. Eu sei fazer análise de gráficos, tá? O foco do canal aqui não é gráficos, é um foco mais iniciante. A gente tem uma primeira noção dos projetos, tá? Fazer esse bate-papo aqui. Mas a minha consultoria particular está à disposição aí para você que quer uma ajuda mais específica aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Continua acompanhando o canal porque sempre tem conteúdo novo por aqui. Valeu!